Último dia de casa E estamos arrumando toda essa bagunça Vamos ver qual vai ser Estamos aqui no centro de Mantova E aqui é a Piazza Sordello É a primeira vez que estamos fazendo um vídeo com esses 360ºC Espero que vocês tenham gostado Como você se sente? Estou muito emocionante Eu vou ir para Vânia, a primeira vez! A primeira vez em Vânia! Nós estamos agora em Lido A island de Lido Estamos em Piazza San Marco Então, você vê, é escuro É um dia de chuva, muitos turistas Bem-vindo a Trieste O caminho aqui foi muito bonito Temos que ir para as montagas para chegar em Trieste Então o caminho foi muito, muito bonito Ok, pessoal Estamos em este castelo maravilhoso Prejama E você pode ver aqui O castelo está construído dentro de uma roca Você não sabe o que é uma roca, o que é um castelo Nós deixamos Maribor E vamos para Pitui Maribor é a segunda maior cidade em Eslovenia E vamos agora para Pitui O que é o mais velho Então, estamos aqui no centro de Ljubljana É um lugar maravilhoso É um lugar tão bonito Como você pode ver E olha onde nós estamos Temos toda a praia para nós É absolutamente incrível Eu só desculpe É muito louco 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 Esse é o rio Soca, um dos rios mais bonitos do mundo É muito louco É muito louco É muito louco É muito louco